E aí gente, bom dia meus amigos orquidófolos, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho da Maikai Louise, tá bom? Isso serve também para a Maikai Mayumi, tá? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações, comentem, curtem, compartilhem, mandem para seus amigos que gostam muito de orquídeas, tá bom? E também vocês estão convidados a participar do meu grupo no Facebook, Pablo Orquídeas, tá? E tá começando agora, né? Todas essas minhas redes sociais, elas estão começando agora, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui dessa Brasocatleia Maikai Louise, né, que eu tenho aqui. Então nós temos a primeira floração da minha Maikai Louise. Olha só a floração dela, que coisa mais linda. Fantástico, né? Essa plantada aqui, gente, é um vaso de barro, tá? Acoplada com essa madeirinha aqui atrás, tá bom? A traseirinha dela e aqui a frente dela. Então, o que aconteceu com essa planta? Era uma única planta, tá? Essa daqui também é o Maikai Louise, era uma única tolceira, tá? Só que eu percebi que assim que as brotações surgiam com o tempo, elas acabavam aqui caindo. Então eu resolvi trocar todo o substrato, né, por um substrato mais drenável. Então aqui nós temos uma mistura, que vocês vão observar aqui, de brita, tá? Um pouquinho de casca de pinos, o adubo rimitsu aqui, que eu comecei a colocar esse adubo agora. Essa daqui foi a frente que ele emitiu, só que ela não veio com floração igual àquela. E aqui é a segunda brotação depois que eu fiz essa divisão e transplante. Então eu dividi ela, plantei ela aqui, coloquei a traseira da planta aqui mais no vaso. E uma coisa interessante que eu acabei de observar aqui, é que justamente nesta traseira... Ah, deixa eu ver aqui. Nesta traseira está vindo um brotinho ali. Acabei de ver aqui, um brotinho. Ou seja, na traseira. Então, é uma planta, gente, que ela entolceira muito fácil, tá? Então vocês podem plantar em vasos de plástico, vocês podem plantar em caixitas de madeira. Fazer essa mistura mesmo de um substrato como brita, caca de telha se você tiver, casca de pinos. Assim, não há regra. Então vocês têm que utilizar aquilo que vocês têm na região de vocês. Eu tenho casca de cajá na minha região, pronto. Vamos plantar ali um pouco de casca de cajá, um pouquinho ali de esfagno e vamos replantar as meninas, tá? Então elas gostam também de cacheta de madeira, ou seja, os cachepôs também de madeira, né? Com esse substrato mais drenado, tá bom? Elas gostam de muita luminosidade, tá bom? Por exemplo, porque eu entendo que essa minha orquídea, ela veio com espata e por conseguinte a floração? Porque ela ficava numa região que tinha maior luminosidade. Ou seja, do ladinho do meu orquidário, bem aqui nessa parte aqui, que estava pegando um pouco mais de sol. E essa estava mais dentro do orquidário, numa parte mais baixa. Então por isso que é interessante de vocês saber que planta eu tenho no meu orquidário, né? Plantas identificadas para saber que região do orquidário elas preferem. Então ontem eu observei, nossa, eu acho que não veio espata aqui, ó. Não veio espata aqui, tá vendo? Aí eu fui observar, nossa, não veio espata, talvez seja luminosidade. Aí eu fui ver que realmente era luminosidade e eu descobri que elas gostam de uma boa luminosidade, né? Então eu coloquei ela na parte mais alta do meu orquidário. Então a planta gosta de umidade, mas também ela gosta de um pouco mais de sol. Ou seja, obviamente filtrado, tá gente? Isso é um sombrite. Seja de 50%, 70%, mas contanto que essa planta fica na região alta também do seu orquidário. Então ela na verdade é um cruzamento, a gente chama ela de Brassocatleia, tá? Brassocatleia, Maikai Louise, Maikai Mayumi, tem as diferenças, né? Tem outros tipos também dessa Maikai. Então ela é um cruzamento de Brassablonodosa com Catleia Burigiana, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, tá? Então é um híbrido na verdade, né? Um híbrido primário desse cruzamento. Então é isso. Então aqui no meu cultivo, né? Eu utilizo o adubo Rimitsu. Estou utilizando o adubo Rimitsu. E estou colocando aqui também esse adubo de liberação linda, tá bom? Seja Megacote, Basacote, o que vocês tiverem aí. E ela está cultivada no vasinho de barco, mas ela se daria muito bem também no vasinho de plástico, tá bom? E essa dica é de hoje, tá? Então são plantas muito bonitas, eu acho lindas. É um vegetal de porte pequeno, mas uma flor grande, né? E aqui, por exemplo, ela deu apenas duas flores, mas ela costuma dar muito mais que duas flores. Tipo, três, quatro, né? Florações em um mesmo pseudobulbo. Ó. Tá vendo aqui? Olha o porte dela como veio pequeno dessa vez, né? Porque ela sentiu o corte, ela sentiu a mudança, porque, ó, ela cresce bem mais. Tá vendo a flor? A folha dela, ó. O pseudobulbo dela está bem maior do que esse. Esse veio bem pequenininho. Me surpreendeu, porque eu achava que não teria floração. Foi uma surpresa pra mim, tá? Porque eu falei, não, ela está... O transplante foi recente, não tem muito tempo. E aí eu pensei realmente que ela não iria florir, tá? Esse transplante pra cá, se vocês têm ideia, eu fiz o corte dela em 12 de abril de 2020, tá bom? Então, eu percebi que ela não estava indo muito bem, essa torceira. Ela estava caindo, né? Sempre que nascia uma brotação, ela caía. Então, eu troquei todo o substrato da planta e fiz o transplante dia 12 de abril. Pra você ver que ela veio com duas brotações, né? Tem essa daqui, que deu essa flor à primeira. E tá vindo outra aqui, ó. Quem sabe venha aí com espada floral e por conseguinte, florações. Então, me surpreendeu bastante ter essa floração dessa Maikai aqui comigo. E estou muito feliz. Então, planta muito bonita, um vegetal com porte pequeno e muito flores bonitas, flores grandes e bastante florífera, tá, gente? E ela entoncerá muito rápido, tá bom? Então, essa é a diquinha de hoje. Tudo bom pra vocês. Deus abençoe cada um. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, tá? E lembrando que nós temos um sorteio de uma Catlete Grina lá no meu primeiro vídeo promocional. Ele vai aparecer aqui, tá? Na descrição, aí vocês cliquem nesse cardzinho que vai aparecer aqui pra ir lá pro nosso primeiro vídeo do canal. Que é um vídeo inovulou, promocional, que eu vou estar sortindo com a Catlete Grina. Tá da minha coleção aqui. Que eu vou estar enviando por minha conta, tá bom? Então, é isso a minha dica de hoje. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.